Ministério Solidaridade Social na Inclusão, o Ministério Ensino Superior, Ciência e Cultura, assina nota entendimento objetivo ao apoio veteranos no COVID-191. Acesse o Buen Ensino Superior, lhe use regime especial. Ceremonia assina nota entendimento, halauia salão Ian Martin Balidi Terça, lhe use discurso Ministra Solidaridade Social na Inclusão, Armanda Berta dos Santos Htten, lhe use importante do Ministério Relevante Sera, ato bela asina nota entendimento do instrumento legal do Partido Husi Responsabilidade Estadunian. Dias que loram ida hoje, loram especial tevis, va ministero relevante, nebemak hoje, amotu ihafate idané, especial tevis, ato noné, van nota entendimento idané, enuder instrumento legal de unha es objetivo principal mas enuder acto legal de sida va par terroa. ihafate ianessan ministro ensino superior a ciência no cultura longuinhos dos santos actuir ministro ensino superior a ciência no cultura tinan tinan implementa resime rua resime zero no especial. e ihafate ianessan ingresso va ensino superior a ciência no cultura tinan tinan implementa resime rua, maquaneçan resime zero no mos resime especial. Santina Castro, STL News Santina Castro, STL News